Você sabia que no Brasil uma mulher é estuprada a cada oito minutos em dados extremamente subestimados? Ganhada de lembranças, lá estava eu, o meu corpo mulher, uma cena de estupro e de repente uma constatação me apazigou pelo menos um pouco. Até então eu tinha encarado o estupro como um castigo, eu mereci aquilo porque afinal eu não me sentia interessada por homens, nunca me senti. Mas aí foi sob o olhar de uma mulher que eu entendi que eu poderia sentir afeto, eu me dei permissão pela primeira vez. Eu poderia me encantar por alguém e esse alguém poderia sim ser uma mulher. E eu poderia desejar a minha semelhante tanto quanto ela sentiu interesse pelos homens. E foi nesse momento, nessa constatação, que eu me percebi como uma mulher igual e completamente diferente das outras que ali estavam. A ameaça de estupro persistirá, enquanto a opressão generalizada contra as mulheres continuar a ser uma muleta essencial para o capitalismo. A confrontação radical da desigualdade de gênero, considerando as diferentes posições das mulheres, envolve confrontarmos outras desigualdades, como a de classe e de raça. Requer, portanto, o compromisso de enfrentarmos as causas estruturais que as fundamentam. O feminismo pode se limitar à luta pelo empoderamento individual de algumas mulheres? Necessitamos a do surgimento de um novo impulso das lutas coletivas sobre a reprodução, reivindicando o controle sobre as condições materiais de nossa reprodução e criando novas formas de cooperação em torno desse trabalho que escape a lógica do capital e do mercado. As feministas devem assumir uma posição. Continuaremos a buscar oportunidades iguais de dominação enquanto o planeta queima? A cada quatro horas, uma mulher é morta simplesmente por ser mulher no nosso país. Em mais de 60% dos casos, as vítimas são mulheres negras. E na maior parte dos casos, o assassino era seu companheiro ou ex-companheiro. Homens me falam que não têm a menor ideia de o que feministas querem. Acredito neles. Acredito na capacidade que eles têm de mudar e crescer. E acredito que se soubessem sobre feminismo, não teriam mais medo dele. Porque encontrariam no movimento feminista esperança para a sua própria libertação das amarras do patriarcado. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Você sabia que o Brasil é o quinto país com maiores índices de feminicídio do mundo? Mas, se aquilo foi sono, não podemos deixar de nos perguntar de que natureza são os sonos como esses. Serão medidas terapêuticas, transes, durante os quais as mais torturantes lembranças, Os eventos que parecem capazes de inutilizar a vida, para sempre, são varridos com uma folha escura, que alisa sua aspereza e doura, mesmo os mais feios e mais desprezíveis, com brilho e incandescência. As mulheres indígenas guiaram ou lideraram quase todas as grandes revoltas anticoloniais. O sexismo existe há milênios, e já estava presente na filosofia antiga. Quando Kant, sintetizando um longo período na história da filosofia, afirma que mulheres que se envolvem com conhecimentos complexos, que seriam próprios de homens, deveriam usar barba, todo o ocidente sucumbe diante de uma crítica parcial da razão pura, e nos faz ver em que ponto o esquema gênero, poder e pensamento se encontra. O capitalismo estabeleceu novas e distintivas formas de sexismo, apoiadas por novas estruturas institucionais. Será que o feminismo pode legitimar a manutenção de uma elite feminina que reproduz as opressões de classe e raça? Nada causa mais horror à ordem do que mulheres que sonham e lutam. Vamos voltar a imaginar a justiça de gênero em um modelo anticapitalista, aquele que conduz para além da crise atual, para uma nova sociedade? Será que é possível vencer as barreiras impostas pelo sexismo sem romper com o modo de produção capitalista? A mulher negra é considerada o outro do outro. Não é considerada sujeito por ser negra e por não ser homem. A divisão sexual do trabalho, sem articulá-la com seu correspondente em nível racial, é recair numa espécie de racionalismo universal abstrato, típico de um discurso masculinizado e branco. Inicialmente, os homens podem ter medo de perder seus poderes sobre as mulheres com a luta da libertação das mulheres. Mas isso é o que de melhor poderia acontecer a eles sobre seu próprio ponto de vista, considerando que a luta pela libertação das mulheres vai abrir as portas da sua própria libertação. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília, atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que somam, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retém e expulsam a vida. Donde a inazes, nizingas, nagambeles e outras meninas-luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas. Pois, do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. A noite não adormece nos olhos das mulheres.